Foi há 30 anos, há 1 hora e 23 minutos do dia 26 de abril de 1986, que o reator número 4 da estação nuclear de Tchernobyl explodiu depois de um teste ao sistema de refrigeração. Tecnicamente, não se tratou de uma explosão nuclear, mas as consequências em termos de radioatividade foram 100 vezes superiores aos das bombas de Hiroshima e Nagasaki juntas. Foi a maior catástrofe nuclear da história e o Instituto Nacional de Línguas e Civilizações Ocidentais, em Paris, marcou a IFMERID com uma conferência. Três décadas depois, a cobertura do reator continua a ser uma enorme preocupação, mas as obras avançam lentamente. O final das obras deveria ser em 2017, mas claro que é preciso descontaminar o conteúdo do sarcófago. Isso vai demorar mais tempo e, se não estou em erro, o final das obras está previsto para 2023. É preciso descontaminar e terminar o arco de cobertura, um projeto que solicita ainda mais 650 milhões de euros. Entretanto, por falta de alternativas, muitas pessoas habitam zonas contaminadas. Há populações que habitam nas zonas contaminadas porque não se podem deslocar 8 milhões de pessoas. Na verdade, é muito aleatório. Mesmo na zona de 30 quilómetros, há sítios que, em princípio, são habitáveis. O problema é que, para melhorar as condições de vida das populações, são precisos investimentos enormes. Viver nessas zonas tem consequências terríveis para a saúde, ainda que, em muitas áreas, a fauna e a flora tenham reconquistado o espaço. O sociólogo Frédéric Le Marchand fala do paradoxo entre os riscos e a incompreensão das populações. Depois de Tchernobyl, já não podemos olhar para o que comemos da mesma forma, nem para os jardins ou as florestas. Ao mesmo tempo, tudo parece igual à época do acidente. Fisicamente, as coisas não mudaram. É um efeito muito estranho de esquizofrenia entre uma contaminação que não se vê, mas que se sabe que está lá, efeitos que vão existir, mas que estão diluídos no tempo, e um estado em que nada foi alterado. E as pessoas das zonas contaminadas perguntam-se porquê é que isto estava dado, porquê é que colocaram aqui e era-me farpado, porquê é que nos tiraram daqui, se nós podíamos viver aqui tão bem. Oksana Pachlowska, da Universidade de La Sapienza de Roma, relata a Romaria aos cemitérios da área mais atingida como a única presença humana. As pessoas vão todos os anos na Páscoa homenagear os seus mortos, o que faz com que os únicos sítios com vida sejam os cemitérios. Os efeitos de Tchernobyl vão continuar a fazer-se sentir. Na área de maior radioatividade vivem ainda cerca de 800 pessoas. Uma zona onde a média da esperança de vida é de 45 a 50 anos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL